E aí galera, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Adobe Flash CS5. Bem, eu não pretendi fazer essa videoaula, mas como eu tava aqui fazendo uma animação flash do culto do Minecraft, que é um projeto que eu tô fazendo no meu canal de games, eu percebi uma coisa, por que não compartilhar essa informação com meus inscritos? Então, estou aqui pra fazer uma coisa muito simples, que seria pra poder ensinar a fazer movimento de boca, estilo cartoon. Bem, isso é óbvio, que se eu tô usando um flash é porque eu vou fazer um desenho, então seria um cartoon. Então vou fazer como seria o movimento de falas, como é que a boca se movimenta durante as falas. Então vamos lá, vamos compartilhar essa informação. Primeiro, geralmente, como vocês devem saber pelo menos, cada parte do corpo é uma camada. Por exemplo, aqui ó, a boca é uma camada, os olhos é uma camada, o braço esquerdo é uma camada, o direito é outra camada, o rosto é uma camada e assim vai. Assim vai, então vamos lá. Então no caso, vamos falar apenas da boca. Então o que eu vou fazer? Pra poder fazer isso aqui, eu já fiz aqui ó, como foi que ficou. Então, eu vou apertar ainda pra vocês verem como é mais ou menos o que fica. Ó, eu falo. E ainda ele fala um pouquinho devagar, mas porque o computador é um pouco lento, ele não roda tão bem. Mas, mais ou menos assim ó, ele vai falar... Entendeu? Então vai ficar falando como se fosse normal, fica bem feito esse efeito aqui que eu aprendi. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Vai poder fazer esse efeito. Primeiro, temos que criar a nossa primeira boca. Então eu vou apagar isso aqui pra ficar melhor. Vou apagar, pronto. Nossa boca vai ser um risco. Por isso que eu utilizo a ferramenta de lápis. Aí no caso, dependendo do tamanho da sua boca, você vai definir aqui o tamanho da largura do stroke, que seria a linha. É a linha, né? Então no caso eu coloco sempre 1, porque no caso o tamanho aqui adequado seria 1. Eu escolho sempre a cor preta, a cor da boca. Então, vou colocar um risco assim. Pronto, aqui já temos uma boca. Aqui eu vou fazer o que agora com ela? Eu vou pegar bem aqui e vou definir o meu frame. Então vamos dizer que daqui até aqui, mais ou menos, ele vai ficar falando alguma frase. O ruim do Flash é porque não tem como definir precisamente a fala do personagem. Ou seja, eu posso botar aqui uns 30 frames pra eu falar uma frase, por exemplo. Meu nome é Drac. Vai falar ela aqui, ó. Meu nome é Drac. Aí vamos dizer que eu falei, meu nome é Drac, gostou 20 frames. Aí eu pensei que 20 frames é o suficiente, mas pra poder falar meu nome é Drac no cartoon, eu teria que colocar 30 frames. Isso que é ruim. É por isso que eu uso o meu editor de vídeo pra desacelerar ou acelerar a fala dele. Mas isso aí é um pouco complicado. É claro, eu sei sim. Tem a ferramenta do Adobe Flash que você insere o áudio, só que meu computador ficou muito pesado e ele não sincroniza muito bem. Então tem que ter um computador bonzinho pra poder fazer isso. Então vamos lá. Exemplo aqui, ó. Falou, meu nome é Drac. Pronto. Aí vamos dizer que eu vou falar outra palavra. Então vamos aprender logo como é que se faz. Primeiro, eu já criei aqui minha camada de... Sim, vou tirar todos os efeitos também, né, pra vocês ficarem com dúvida. Vou tirar os efeitos que já tá. Remove the screen. Pronto, aqui ó. Isso aqui tá uma camada normal do desenho. O que eu vou fazer agora? Eu vou pular aqui um uso. Os frames vão começar a falar. Então eu vou apertar agora F6, se você quiser, pra poder criar uma nova camada. Ou uma nova keyframe, que no caso eu tô gravando um vídeo e não posso usar a tecla de atalho. Então, insert keyframe. Pronto. Aqui eu vou abrir a boca agora. Então eu vou pegar, pular três frames. Agora sim, eu vou falar. O que eu vou fazer? Você tem outro keyframe aqui. Três frames mais ou menos que ele fala. Pronto. Aí aquele que eu criei, eu vou apagar. Vou apertar delete no teclado. Delete. Pronto, ele sumiu. Agora eu vou desenhar ele com a boca aberta, ele já falando. Então, exemplo, eu vou falar assim. Eu duvido. Pronto. Aí eu vou falar assim, ó. A boca eu. Mais ou menos assim, ó. Eu. Aí eu fecho aqui de novo. Mais ou menos dois ou três frames. Sempre assim, ó. Dois, três frames. Aí eu vou pegar qualquer dois aqui, ó. Eu vou inserir outro keyframe com F6. Ou insert keyframe com o botão dele no teclado. Feito isso, eu vou apagar novamente. Vou colocar outra boca fechada. E vou apagar mais dois ou três frames. Apertar F6 novamente. Insert keyframe. Vou apagar. Colocar a outra parte da boca. Eu, aí, vou fazer um exemplo aqui, ó. Eu duvido. Então, vou falar duvido. Então, duvido. Então, duvido. Vou colocar a boca vi, mais ou menos. Eu duvido. Entendeu? Então, como eu vou falar muito rápido na fala, eu duvido. Aí tem que ser poucos frames pra poder fazer isso aqui. É meio complicado explicar. Mas vocês vendo, vocês fazendo, vocês aprendem. Então, não adianta você só ficar vendo a videoaula e já tá aprendendo. Não, você tem que ir prática. Então, vamos lá. É, eu duvido. Então, no caso aqui, ó. Eu duvido. Aí eu vou pular outro frame aqui. Opa. Uma ameaça foi detectada. Vírus. Esquece isso aqui. Pronto, vamos lá. Deletei isso aqui. Agora vamos... Opa. Não, erra aqui. Erro. Eu duvido. Vi. Pronto. Quero dizer outro frame aqui. Certo keyframe. Vou apagar este. Aí outro boca aberta. Dó. Pronto. Agora eu vou fechar a boca. Então, eu vou criar outro keyframe. E vou apagar. E eu vou fazer o risco que estrelha com a boca fechada. Pronto. Aí, feito isso, agora pode perceber que ficou com a boca aberta. Mas, neles, não é uma animação boa, ó. Ficou, tipo, robótico demais. Não ficou tão legal assim. Sem falar que com a boca aberta, ele, tipo... A cor da língua dele, o céu da boca, é tudo cor de pele. Tá errado. Temos que pintar de vermelho. Então, o que você vai fazer? Quando você tiver aqui a boca aberta, você vai fazer o quê? Você vai bem aqui na lata de tinta. Ó, lata de tinta. Pegar este vermelho aqui, que seria um vermelho bem escuro. Ou outra cor mais vermelho, mas sempre é vermelho. E pintar a parte de dedo da boca de vermelho. Pronto. Então, eu vim aqui. Pintar todas as vezes que está com a boca aberta de vermelho, ó. Pronto. Pronto. Então, feito isso aqui, ó. Eu vou agora selecionar todos os frames que teve movimento de boca. Para selecionar, é claro. Segura com o botão esquerdo no primeiro frame. E arraste. E solte o botão. Pronto. Selecionei aqui. Então, eu vou clicar com o botão direito. Vou colocar Create Shape Twin. Lembrando, para poder fazer isso aqui, você tem que estar utilizando um arquivo no modo ActionScript 3. Porque quando você vai criar um arquivo novo, sempre tem lá escrito ActionScript 3, ActionScript 2. Aí, se eu não me engano, só o 3 que tem essa função. Então, utiliza a função ActionScript 3. E aqui tem essa opção, Create Shape Twin. Então, eu vou clicar aqui. E se eu fizer isso aqui, ó. Ele vai fazer uns movimentos de boca. Que vai... Como posso explicar? Ele vai, tipo, gerar desenhos que se aproximem ao próximo frame. Exemplo. Daqui, ó. Eu estou com a boca fechada. Eu vou ter que gerar outros desenhos com a boca aberta e com essa mesma cor. Então, ele automaticamente gera. Agora, tem um problema aqui. Às vezes, enquanto ele vai gerando a boca, ó. Pode perceber aqui, ó. Esse aqui, ó. Pode perceber que vai abrindo a boca, mas não está vermelha a boca dele, ó. Que está aberto, entendeu? Por isso, nós temos que fazer o quê? Temos que vir bem aqui, ó. Logo depois da boca fechada. Aqui, que está semi-aberta. Porém, não está com cor vermelha na boca aberta. Então, eu vou fazer o quê? Vou inserir outro keyframe aqui em cima. Insert keyframe. E vou pintar a parte de dentro de vermelho. Pronto. Feito isso, o resto vai ficar vermelho. E vai fazer a mesma coisa com os outros, ó. Aqui também ficou um pouquinho aberto, mas ficou com cor de pele. Insert keyframe. Vou pintar de vermelho a boca. Então, a mesma coisa aqui, ó. Também não está de vermelho. Vou fazer o quê? Insert keyframe. Pintar de vermelho. E vou fazer isso aí até para encher tudo. Pronto, ó. Já terminei aqui. Falta só isso aqui para terminar. Pronto. Pronto. Então, está aqui feito, ó. Nessa boca. Fica um efeito bem legal, ó. E não tem muita dificuldade para poder fazer frame por frame. É uma coisa simples. Você modificou alguns frames, mas não demorou muito tempo. Então, é isso, galera. Qualquer dúvida, pergunta nos comentários. Se gostou do vídeo, clique em gostei. E, é claro, caso não se inscreve no canal ainda, se inscreva. Então, é isso. Até a próxima. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri